Se você é jornalista e ainda está desempregado, procurando estágio, sobrevivendo de frila, esse pode ser o jogo da sua vida. A assessoria de impressa Freedom você vai trabalhar sem estágio, sem currículo e ganhando muitos, por 5 dígitos por ano. A assessoria de impressa Freedom é o nome que eu dei para esta forma de trabalhar, mais ousada, mais criativa, mais freedom, mais livre, onde você define o horário que você vai fazer, qual editoria que você vai trabalhar e como você vai trabalhar dentro dessa editoria. De um lado, existem empresas, atletas, profissionais ligados à moda, cultura, esporte, saúde e estética, produzindo todos os dias materiais relevantes. Do outro lado, tem a mídia, jornal, TV, rádio, blog, precisando de notícias boas todos os dias. E é aqui que o assessor de imprensa Freedom entra, fazendo um jornalismo bem feito, produzindo material de qualidade, mandando para a imprensa, vendo isso sendo publicado e devolvendo para o cliente em forma de mídia espontânea, ou seja, de graça. E quem vai pagar a conta é o cliente, porque quanto melhor for o seu trabalho, mais você coloca ele na mídia, maior é a reputação dele e mais negócios ele tende a fazer. Essa é a parada do assessor de imprensa Freedom. É uma cadeia que se retroalimenta, porque o jornalista também precisa todos os dias de boas informações. A assessoria de imprensa Freedom, para o jornalista que quer realmente virar o jogo da sua vida. Esse jogo não é para uma dor, é para quem entende que isso é uma parada séria. Então se você é um jornalista e você quer jogar esse jogo, aprende as regras e vem para a mesa.